O núcleo de memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o homem que marcou a história do Brasil no período do regime autoritário. Recebemos o senador Paulo Brossard, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Senador, é uma honra que o senhor fale à TV Justiça para este programa e gostaríamos de começar com os primórdios. O senhor veio de Bagé, o senhor Marcelo, passou a infância, como é que é esse começo da vida? Em primeiro lugar, eu quero dizer que quero levar esta iniciativa. Acho que são fragmentos que hoje podem parecer desimportantes, mas que amanhã podem ganhar também um relevo especial. De qualquer sorte, são fragmentos que dizem respeito com a vida de uma instituição como o Supremo Tribunal Federal. Então, agora, vou responder a sua pergunta. Realmente, eu nasci em Bagé em 1924. Estudei em Bagé, terminei os jumeis em Bagé. Em 1941, vim para Porto Alegre. Depois, em 1943, fiz o vestibular e entrei na faculdade. Mas o que eu desejava mesmo é que o tempo corresse o mais ligeiro possível para que eu pudesse retornar a Bagé. O senhor é filho de um imigrante, né? Meu pai era português e chegou no Brasil com 13 anos de idade. Naquele tempo, não havia as formalidades de hoje. E veio sem um parente. Começou trabalhando, foi empregado do Cacheiro naquele tempo. Hoje, será comerciário, né? Naquele tempo era Cacheiro. Durante 12 anos. E se estabeleceu em 1913, 1914, antes da Guerra de 1914. Se estabeleceu com ferragem, que era, vamos dizer assim, a especialidade dele, porque ele tinha trabalhado antes numa ferragem importante. Ele morreu moço, morreu com o coração, mas ele quando morreu, ele tinha 60 e poucos anos. E sempre tinha gostado de uma saúde muito boa, mas conservou a sua nacionalidade portuguesa. Nunca se aposentou. Nunca se... Se nasceu na atualização. Aliás, meu avô materno, esse nasceu no Uruguai. Nasceu em Passandu. Também veio para Brasília, ainda no tempo do Império. E viveu 98 anos. E conservou a sua nacionalidade também. Também não se naturalizou. E o senhor também perdeu a sua mãe cedo, não é isso? Muito cedo, sim. O senhor tinha poucos anos. É, eu tinha o quê? Sete, oito anos. Sete anos mesmo. E o seu pai lhe estimulou a estudar, a buscar o conhecimento? Não, assim, não. Eu me lembro uma vez que eu estava em Porto Alegre, e o tio recebeu uma oferta para trabalhar, daí consultei. E ele me disse, olha, o teu trabalho, o teu trabalho, atualmente, é estudar. Acho que não deu sacrificar o estudo, por isso. Tem tempo para isso. Muito bem. E quando o senhor decidiu fazer, seguir a carreira jurídica, foi... Teve uma palavra que foi para mim decisiva também. É claro, nessa hora, nesta época, qualquer pessoa está hesitante e tal, não é fácil escolher uma carreira, especialmente de uma pessoa que está em pleno amadurecimento. E ele disse, não, por que não serve a advocacia, não vai ser advogado? De modo que eu fiquei tranquilo. Depois, depois fui me integrando na vida de Porto Alegre. Especialmente depois, por um fato, independente da minha campanha da redemocratização, eu passei a conhecer... Porque a minha vida, naquele tempo, era da pensão para a faculdade, a faculdade para a pensão. Minha família não estava aqui, não tinha... Bom, depois que eu ia dar a campanha, então, comecei, conheci muita gente que eu não tinha como conhecer. E quando me dei conta, eu já estava em Porto Alegre, isso foi sem opção. Eu já estava, já tinha enraizado. E quando comecei, comecei a advogar, também tive que estabelecer uma regra. Não tenho pressa. Agora, é claro, todo o início do processo, é mais ou menos, guarda em toda a parte. E eu, não tenho família aqui, não tenho conhecimento, não tenho... Eu conheço só aqueles meus concorrentes, assim que... Então, vamos me advogar. Eu fui feliz e dentro de algum tempo, quando surgia um problema, não é que eu fosse contratado, mas o meu nome era mencionado. E, por essa, por aquela razão, vinha a defugador assumir a responsabilidade de algumas questões e que foram compensatórias, etc., no bom nome, então. Por exemplo, uma das poucas pessoas que, em um certo momento, o Tribunal de Justiça, pela primeira vez na sua história, necessitou de constituir um advogado. Um problema, foi questionado a legalidade de um ato praticado pelo Tribunal. Eu fui o advogado, no Supremo Tribunal, e trouxe a vitória para o Tribunal. Mais tarde, a Assembleia Legislativa, que nunca tinha contratado um advogado, procurado como advogado no seu escritório, etc., fui o primeiro que fui constituído. Fui advogado e trouxe a vitória para a Assembleia. E, de modo que, esses fatos que foram... Que houve a Assembleia. Foi, foi, foi... Tanto assim que, quando eu fui eleito, eu digo a lei, ele segundo deputado, eu fui deputado em três legislaturas. Para mim, foi uma experiência, para mim, muito importante. Mas, sob o ponto de vista profissionais, sob o ponto de vista, digamos assim, Pessoa, particularmente pessoal, com relação à minha atividade profissional, foi prejudicial. Porque é um impedimento que o parlamentar não pode, não pode, não vai, quando é pessoa de direito público, etc., e tal. E a minha advocacia estava se encaminhando muito para questões de direito público, especialmente tributárias. Vamos fazer um pequeno intervalo. Pois não. Neste programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, que hoje conversa com o ministro Paulo Brossar. ele, tem um pequeno intervalo que foi... Agora, stairua com o controlador de provocado, ok, aiia, vai, 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 vai. Então, a próxima vez, nunca viICSh verdam, vamos fazer este programa. Agora, precisaтировar o suporto, e vai, 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 vai. Isso dá. Fortaleza, братaria uti, O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje, com muita honra, com o ministro Paulo Brossar, que falava de seus primeiros anos como advogado em Porto Alegre e de seu ingresso na política. Eu acho que uma grande influência que o senhor recebeu para começar a vida política foi do Raul Pila. Realmente ele era muito, extremamente zeloso. A vida política era um planejamento da vida pessoal. A vida pessoal era um planejamento da vida política. A sua ponta de vista, a probidade, isso aí não se fala, não é? Na correção, na coerência, na fidelidade, princípios, etc. De modo que foi uma pessoa que me influenciou muito, muito em mim. E que defendia já naquela época a bandeira parlamentarista, que era uma coisa diferente no Brasil. Foi quando exatamente eu tomei uma posição e estudei, etc. O senhor regressou no Partido Libertador, que era o partido justamente do Raul Pila. E era um partido, foi aliás um partido numeroso, mas depois com as coisas, com a Revolução de 30, com a Revolução de 32, sofreu muito. E depois até 45, porque depois muitos libertadores foram, se incorporaram no getulismo, etc. E na hora de reconstituir, foi uma divisão forte, profunda. Bom, tudo isso agora são passados. Mas ficou, digamos assim, uma estílope, vamos chamar assim, um estílulo. E isso também foi fundamental. O senhor se elegeu deputado estadual inicialmente? Eu fui deputado estadual de três legislaturas, depois foi quando cedeu a 64, etc. Na extinção dos partidos, eu tinha decidido não concorrer mais. E tanto assim que o prazo da inscrição, uma arena do MDB, PMDB então? MDB primeiro. MDB, MDB, eu não me inscrevi. Mas depois parece que houve dois retardatários, um que tinha sido ministro, né? Eu sei que realmente tem o prazo. E nesse entretempo aí, tinha surgido uma coisa interessante, é que, pelo ato 2, caberia à Assembleia Legislativa eleger por maioria absoluta o governador de Sá. E eu, refletindo sobre o assunto, mas olha, há uma possibilidade da oposição da Assembleia, escolheram que não seja o candidato oficial. Nesse entretempo veio a Porto Alegre, o presidente Castelo Branco. Eu morava no edifício ali ao lado da catedral, e no 12º andar, e no 6º andar, eu morava um colega da Assembleia, muito governista, e eu, quando passou por ali, o elevador parou, é que saía do aparcamento, e entrou no elevador o coronel Perak. Perak e Marcelo, disse, descemos juntos com quem tinha melhores relações. E ele perguntou se eu não ia, havia um jantar no palácio, não. Perguntou se eu não ia, disse, não, não fui convidado. Mas, em todo caso, até que gostaria de falar com a presidente... Daí, há pouco, tocou uma campanha, e eu disse a ela, eu acho que é uma mensagem do presidente Castelo Branco. Abra a porta quem é? Um oficial da Brigada, que do palácio, ia dizer que o presidente me convidava para estar no palácio, às 10 horas da noite. E aí, eu fui, 5 minutos antes, eu estava lá. Então, conversamos. A conversa de mais uma hora, só, de nós os oito, só. E eu desenvolvia ele, a possibilidade, depois a conveniência, depois a utilidade, depois praticamente a necessidade, de que fosse dar o Rio Grande do Sul uma solução alta, vamos dizer assim. Mostrei as razoões, por que isso era importante, inclusive, nacionalmente. Agora, aqui na Rio Grande, ainda é bonito, brinquedos, assim, eram as coisas, as forças eram mais ou menos divididas. Duas metades, uma vitória para lá, uma vitória para lá, e talvez uma das metades seja um pouquinho maior que a outra. Não, é claro, há de ser com inteligência e com um pouco de boas maneiras. Então, o candidato, aquele que vier a ser candidato, tem que ser uma pessoa em que eles possam votar sem desdouro. Sem desdouro. Por que? Não tem uma nessa razão, às vezes, assim. Porque, recorrendo à casa de correção, ele tinha estudado em Pagalagre, sabia bem. Recorrendo à casa de correção, eu também me lejo. Agora, não me parece decente isso. E ele diz, é claro, é claro. Bom, eu não fiz, mas gostou muito do mim, etc. Mas, eu sou muito otimista. Eu até rindo, mas eu estou rindo, porque eu não sou tido como muito otimista. É até o contrário. Eu acho que, sem razão, em todo caso, acham que eu sou pessimista. Eu acho que não, eu acho que eu sou realista. Mas, em todo caso, chegando em Brasília, foi aquela história. Mas, eu revanchi, revanchi, revanchi. E depois, dando aquilo que sabe. E isso foi aqui, depois, o Emre, bem, também, perguntou, queria que eu oferecesse legenda, tudo mais. E eu agradeci, agradeci, agradeci. E depois começou a se formar uma, dentro do próprio partido de votação, de sobrevivência que eu vivia com ela. E eu também, então, concorrendo numa sub-legenda, a deputada federal. E que foi eleito, foi o último a ser eleito. Menos votado mesmo. Mas, deve dizer, não saí de casa, não fiz campanha, fiquei exclusivo. O meu plano era terminar o mandato e encerrar a carreira política. Mas, então, depois veio o AI-5. Foi aquela mortandade, aquela coisa. Horrível aquilo. Então, quando chegou a escolher o candidato ao Senado, eles inventaram o que eu fosse candidato. E eu também aceitando, assim, de bom grado. Por quê? Porque eu queria ir para casa. Se eu não fosse candidato ao Senado, porque eu seria derrotado. Eu achava que teria possibilidades reais de ser reeleito. E agora, até numa situação bem melhor, por muitas razões. Até porque, com aquela mortandade, muitas daquelas figuras mais salientes, eu já tinha sido decapitado. Mas, o fato é que eu fui escolhido e fiz uma campanha pela televisão, já então. Como se nós recebéssemos em um período absoluto à humanidade. O fato de que eu fui derrotado, era o Daniel e o Tarso. O Tarso com uma diferença grande. O Daniel ganhou por 30 mil votos, que eu achei uma coisa, um resultado muito significativo. O Daniel é um ramo poderoso, não é? Nós estamos falando de 1970. De 70. Foi uma campanha limpa, uma campanha limpa. Nunca disse uma palavra em relação aos meus concorrentes. Sobre a eleição de 74, nós vamos falar em seguida, que estamos conversando com o ex-senador, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossar. E voltamos já, já. E voltamos já, já. O ministro Paulo Brossar conversa conosco neste programa do núcleo de memória do Supremo Tribunal Federal e contava de sua eleição para o Senado em 1974, numa campanha memorável, em que o senhor teve uma votação também memorável. Bom, outra vez, a televisão. No começo da campanha, até antes da data em que ela começava, houve um debate entre dois candidatos. O candidato da Arena era o antigo presidente do Banco do Brasil, antigo parlamentar, um nome muito respeitado no Rio Grande, que era o Iostro, o doutor Iostro. E o dinheiro do Banco do Brasil não tinha tido uma atuação longa. O Banco do Brasil era mais importante do Ministério da Fazenda que qualquer ministério. E era um homem inteligente, um homem experimentar, tinha sido por deputado de Estado do Baldo, deputado federal. E nesse debate, parece que a repercussão foi muito favorável. O fato é que foi caminhando, foi crescendo. E isso foi no dia 5 de dezembro. Um amigo que era muito ligado ao Érico, um juríssimo, chega em casa e me leva a uma casa do Érico. Uma beleza. Uma beleza. Esse amigo, que era muito bonito, o amigo dizia, tu não merecia isso. Eu pedi para a minha filha, me bate a máquina isso aí, porque eu quero ler, porque eu quero deixar assim, como deixar assim para a televisão, focar o termo, com a letra do Érico. E eu vou ler então. Nunca li uma página tão bem lida como aquela. E aquilo que eu menino, porque o Érico é uma pessoa muito estimada. E é claro que as coisas já estavam muito preparadas, já estavam amadurecidas. Mas a cara do Érico foi o açúcar que foi dado. E fui, mano. E o resultado foi, me surpreendeu. Me surpreendeu a mim. Eu digo, bom, Rio Grande são 6 milhões de habitantes, tem 3 senadores, como todos os estados. Desses 3, 2 do lado de lá e eu sou do lado de cá. Fui eleito nessas condições aí, com essa enorme votação. Eram, Casações eram. E eu digo, bom, o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de ser senador e cumprir os deveres do cargo, com aquela liberdade que o senador deve ter. Sejam quais forem as consequências. Tanto assim que no discurso, o primeiro discurso que fiz no Senado, lá pelas tantas, eu disse isso, que se fosse necessário fazer uma demonstração, juntar uma prova sobre a correção, a objetividade dos fatos que tinha narrado, que eram fatos, fatos históricos, fatos públicos e notórios, eu me limitaria a dizer o seguinte, que acho que servem como uma espécie de certidão. Então, eu disse, eu fui eleito por 8 anos. No entanto, o meu mandato pode durar 8 anos. Depois, olhando para todo mundo, mas pode durar 8 meses. Ou 8 semanas. Ou 8 dias. Ou 8 horas. Mas enquanto ele estiver aqui, eu não lhe pedi licença a ninguém para dizer o que entenda que seja do meu dever. Esse foi o primeiro de uma série de discursos que se tornaram históricos. Eu queria lembrar um episódio que ficou muito conhecido, que foi quando da proibição de uma transmissão do espetáculo do balé Bolshoi, da Rússia, hoje. É verdade. O balé é produzido. produziu um dos discursos históricos e mais brilhantes, talvez, da história do Senado Federal, a qual foi da notícia ou qual foi da notícia. O balé é proibido. Como foi esse episódio? É, isso foi no começo da sessão legislativa. Eu pretendia fazer um discurso sobre a mensagem do presidente. Coisa que não se fazia há muito tempo e depois não se fez. E eu achava que a peça fundamental, principalmente para a oposição, era analisar a mensagem presidencial. Porque ali estava, afinal de contas, a palavra do governo e como chefe de Estado, como chefe do governo, etc. É um documento fundamental. Mas surgiu o caso do balé. E eu disse, mas que banho? Não, 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 não. E pensei, mas olha, eu não posso, o balé não pode esperar. O título de outro livro é o balé não pode esperar. Então, eu discurso mais. E depois, eu indizendo isso, que o Milton Campos, ministro da Justiça, faria aquilo. Que o presidente Castelo Branco, ao que eu sei que era um homem de bom gosto, inclusive literário e artístico, não faria aquilo. Agora, por quê? Será que pelo cheiro moscovita, marxista, quem sabe do balé? Em resumo, era uma comemoração do aniversário do balé Bolchot, que ia ser transmitido em rede internacional. Nem, nem, não foi, era da Globo. A Globo também. Da Globo. Não deixaram a Globo transmitida. E ainda mais, e ela puseram naquele lugar um filme vagabundo de baixo, de baixo, de baixo. De baixo. quando morreu o presidente Juscelino Kuczyk. Ah, sim, é. Que não era, era seu adversário político. aliás, eu disse que não era santo da minha igreja. Isso. Não tinha tal, mas... Mas... É, o episódio foi que ele morreu e o governo ficou patinando para prestar homenagem, alguma coisa assim, Não, eu entrei na sala do presidente, que era o... Magalhães Pires. Magalhães, é, Magalhães. Pela manhã, estava lá o Capanema e falavam sobre aquilo. E me lembro que, creio que foi o Capanema, citou uma frase lá de um político mineiro, que não deu uma determinada situação, e disse isto, prefiro, prefiro, cair com Minas a cair em Minas. E o Magalhães determinou a botar a bandeira meio pau. O luto, né, do Senado. Quer dizer? Muito bem, conversamos com o ministro Paulo Brossard neste programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, que prosseguirá na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.